Olá pessoal, mais questões do concurso 2022 para computador. Paulo e Marcela decidem viajar para a praia. Se viajarem com uma velocidade média de 80 km por hora, irão gastar 3 horas para chegar ao destino. Esse irão aqui é meio errado, não é isso? Deixa quieto. Desse modo, quanto tempo seria gasto para fazer esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 120 km por hora? Agora vamos fazer por regra de 3, olha só. Km por hora, km por hora, 80. Vai gastar quanto tempo em horas? Vai gastar 3 horas. Quanto tempo? Não sei, vou chamar aqui de X. Se a velocidade passar para 120 km por hora, beleza? Olha só, vai saber o seguinte, velocidade e tempo sempre é o inverso. Velocidade e tempo sempre é o inverso. Quanto maior a minha velocidade, menor é o tempo do chegar na viagem e terminar a viagem. Beleza? Aumentei a minha velocidade e diminui o tempo. Sempre é o inverso. E se é o inverso, basta fazer aqui, olha, uma multiplicação em paralelo. Só fazer 120 vezes X dá 120X, tem que ser igual a 3 vezes 80, 3 vezes 8, 24 com 0, 240. Quer achar o X? Bora achar lá. Então, X igual a 240, o 120 está multiplicando, passa para o outro lado, divide, dividindo. Posso cortar aqui com 0, esse com esse. Sobrou só o quê, professor? 24 por 12, melhor. 24 por 12 dá 2 horas, tá? E 2 horas aqui é justamente a letra E. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.